e muito bem senhoras e senhores começando a expedição cinzano olha ele aí dentro olha ele aí são 19 horas e 11 minutos a partir da manhã cedo e aqui ó cinzano aí carro abastecido vidros lavados 28 libros tava com 26 livros guia olha que interessante tem que calibrar e não esquece então vamos contar esse aí olha lá 26 também 26 libros né vou botar 28 nos pneus afinal vão ser cinco pessoas mais bagagem amanhã certo no primeiro vídeo da expedição cinzano hoje o veículo está com 2.126 quilômetros rodados e aqui tá ele mesmo perito mig e seu uniforme do batman ó ó também tava com 26 hein eu acho que deixaram com 26 lá na 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 entrega Oi e aí mas vou botar 28 vou botar 28 pelo que eu já expliquei não é mesmo eu tenho que me treinar pessoal fala que eu sou muito prolixo e repito muito vai ter nada não nunca dá nada nunca dá nada né mig tem seguidos em seguida mais vídeos olha aí alegria do que vai viajar para santa catarina amanhã a gente tem também os quatro com 26 beleza garra na orelha vou lá senhoras e senhores saudações aqui que eu falo é o netão falamos direto de Sinop do Mato Grosso rumados direcionados para santa catarina sim estamos sendo aqui agora se você é novo no canal saiba que todo final de ano a gente faz uma viagem faz a expedição essa questão cinzano entendeu portanto vamos sair agora que agarrados na orelha olha hora 6 horas e 33 minutos então eu costumo sair em 4 horas da dia de manhã meu filho não durma na sua na noite interior da viagem vá sem dormir entendeu vá se dormir gente vai de férias eu acordei na hora de sempre sem estresse nada e vou de boa certo eu vou dormir no mesmo hotel que eu dormi com fogo garbosa ficar aqui deixa ela meio-dia que 700 quilômetros brincando vamos corretando assim né vamos vamos na mesma velocidade a diferença que ele vai manter 100 por 100 centímetros ele vai manter aí ele chegando aí apresentador mig olha só apresentador mig perito vai viajar hoje aqui é minha carta do papai noel o homem disse seu papai noel feliz natal por favor pode me dar este tremzinho papai noel olha ele desenhou o tremzinho tá vendo será que o papai noel valeu sua carta não sei e vamos ver vamos lá guerreiros então é isso aí senhoras e senhores olha o bichão aí olha ele aí e olha ele aí cinzano agora vamos cortar a estrada com cinzano daqui para Santa Catarina hein vamos ver a pressão dele beleza guerreiros e aí vamos lá todo dia fazendo esses vídeos de saída do hotel e a gente vai informando vocês beleza garra na orelha e vambora que feliz natal a todos feliz ano novo e muito bem senhoras e senhores primeira parada do cinzano é isso aí olha só eu já vou mostrar a mente para vocês ó tanto está no meio andou 328.1 quilômetros certo tanto 60 litros tá fazendo um vai vai fechar a faz 10 e meio 11 quilômetros por litro carro cheio mal até na turia deixa o caminhão passar aqui ó você sabe onde eu parei né vocês sabem onde eu parei né e agora que interessante eu tava com 328 quilômetros ali o sinop até aqui certo muita chuva que a gente não saiu na chuva mesmo braba e olha lá quem tá ali a placa e da mesma maneira quando eu chego aqui eu me sinto em casa quando eu estou aqui estou indo eu estou falando vou para longe de casa e olha só como o carro já sujou só desses quilômetros que serviram andando aí voltando sujeira bom e tem muito carro de muitos veículos de tempo de viagem dá para perceber cheio de família você olha as malas tudo cheio de família lá guerridos a placa ali show de bola deixa eu passar para outro lado ali a gente lá na placa e mostrar o cinzano de lá de corrida aí senhoras e senhores a placa nota 10 olha lá show de bola já falei várias vezes né os asfalto mais claro ano passado tava garbosa ali agora tá o cinzano ela aí lá ó o tanto ele sujou 323 a placa faca 319 o carro do 328 a garbosa fala que 309 enfim daqui lá esse nome cerca de 300 quilômetros beleza senhoras e senhores então é isso aí vambora a nossa parada agora vambora vamos almoçar abastecer que eu não gosto de me ou tá gosto de encher o tanque e os aúli rodonópolis show de bola vambora e aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Olha só rapaz E aí 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 E o Oscar para a melhor foto está apresentado para... 28.9, ó, 28.9, certo? E ele andou 340 e poucos quilômetros. Eu vou fazer a conta ali já já para a gente ver, beleza? Faz aí, 28.9, divide pelo trip A lá. Já apagou aí? Né? Então, beleza, ali, ali, gente, beleza? Ó, só abri o capu para colocar água no para-brisa, tá? Muita chuva, sujou muito vidro, usei muito isso aqui. Portanto, água no para-brisa, beleza, guerreiros? Beleza. Sensacional? Sensacional. Vamos fazer a média ali, 300 e... É o B, tá no B, tá na tela aí. 373. Ah, você, bari, guerreiro, 373. Vai lá. 373 dividido por 28.9. 12.9, guerreiros. 12.9, na faixa de quase 13. Quase 13. 5 pessoas e o morta-mala tá tufado, meu filho. Rapaz, eu falei que ia ser 10, 11. Agora eu tô satisfeito. Falei pra você, meu bem. 13 tá ótimo. E olha que a gente freou muito, hein? A gente mantém uma velocidade constante. Como aqui tem muita serra, muito caminhão, a gente freou muito. Freou muito. A gente tem uma velocidade constante. É capaz de melhorar essa média ainda, hein? Capaz de melhorar. É capaz de melhorar. Aí ele aí, ó. Você fez fatiqueza molhando tudo esse cabelo lá na mangueira do homem. Lá na mangueira do posto. Aí, ó. Quando você está viajando de cá, você acha um balanço desse aqui, ó. Você para e se balança, tá vendo? Então é assim que funciona. Essa é a magia da viagem de carro, meninos. Como eu sempre falo, de avião pode ser mais rápido. Mas de carro é mais style, hein? De carro é mais style, hein? É isso aí. Olha o naipe desse bebê. Olha lá. 1, 2, 3, 2, 1. Quero chegar pela vergonha. Bora lá. Eu vou chegar pela vergonha do carro. Eu vou apodar você. Vou apodar você. O que você está fazendo aí, Big? Estou dando alimento para os animais. Fala aí. Alô, guerreiros. Olha aí. Olha aí, vocês. Estamos te vendo. Fala, guerreirinha. Olha aí, vocês. Olha aqui, ela está comendo, ó. Olha aqui, o Braco está comendo tudo. Ele está comendo. Está até pedindo a folha para ele. Está comendo tudo, Tiago. Vamos comer, nós. Vamos puxar. Ele vai embora. Quer ir lá da folha? Vai que chegue. Vamos lá. Netão, onde você está, Netão? Netão, eu estou na Comunidade da Guia, em Cuiabá, no restaurante O Milhão. Eu vou tentar informar onde eu estou para vocês agora. Beleza? E aqui tem esse mini zoa, essa lagoa. Ela tem uns patas ali, sei lá, uns quero, quero, aquilo ali, ó. Tem uns assuntos preto. Tem uma lagoa, tem umas pacas fake ali, ó. Cadê as pacas fake? Cadê? Eu não estou vendo as pacas fake aqui, ali. Aqui, as pacas fake ali, um jacaré fake lá, mas está bom. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó. Essas são as vantagens de se viajar de carro. Que eu acho que não tem preço. Esse é o grande valor. Olha lá. Está vendo? As crianças ali, crianças aqui. Show de bola. Eu estou até vendo. Netão, você não. Você falou que não reconhe, que não sabia de quem era o dono do motorhome. Você combinou de encontrar com ele nesse posto, Netão. Olha, por incrível que pareça, é amigo meu, mas eu não sabia que era ele do motorhome. Aí eu parei para almoçar primeiro, aí ele chega. Olha aí. Aí ele chega, guerreiro. Eu falei, eu estou marcando, eu estou marcando encontro. Aí deixa eu dar um detalhe para vocês. Primeiro, olha só, guerreiro. Roda livre manual. Entendeu? Roda livre manual aqui no bichão aqui, ó. Olha ele aí, guerreiro. Apresentador Mickey. E ele, olha, roda manual, roda livre manual. Então você tem que descer aqui, ligar aqui, acoplar, para funcionar o 4x4, hein? E, como eu falei para vocês, lá na estrada, olha, está vendo toda a fiação aqui? Então, vem aqui, olha, eu falei para vocês, olha. E, olha, com aquelas ventosas, está vendo? Coloca um para-brisa aqui, olha. Uma barra de sinalização, está presa aqui, ó. Certo? Não vou mexer, óbvio, não vou mexer ali, que Deus me livre. E aqui, ó. Seta e freio. Beleza, guerreiros? Show de bola, né? Não, e olha isso aqui, ó. Quando o cara faz, tem que fazer bem feito, hein? Apte S.I. Pelo que eu mando esse carro aqui, ele é o melhor que tem nessa versão ainda, é isso? É, não sei. Então, guerreiros? Olha só, paramos no meu lugar para almoçar. Agora está completo o review aqui desse motorhome, né? Hã? Fala a verdade aí, show de bola? Olha o cinzano aí, ó. Olha o cinzano aí. Sim, mas está muito bom essa viagem. Está boa? Está muito legal a viagem. A minha alma está armada e apontada para a cara do sucesso. A minha alma está armada e apontada para a cara do sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. E apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. A minha alma está armada e apontada para o sucesso. Obrigado.